Ah, eu tô com a minha máquina lá no carro. Olha, ele pode mandar para a TV também. Aí depois tu volta para cá, aqui ó. O vlog caiu. Cara, é galinha, né? Por que elas estão com o bico aberto? Quente. Aí nem pensar em fechar essa porta. Não. Mas não tem largato. Largato, gambá, né, querido? Não, não. É, a loja fiona de lá. Não, mas aqui. Não, olha aqui de baixo, olha aqui de botar a luz. Também tá cheio. Aí não é lá de lá, não é de novo. Não, não é. Aí tem aqui o setor das adultas, né? Ai, peraí, piquinha. Lá tem um pequenininho, ó. Olha, colando os novos. Esse tá meio chatoinho. Pois é, tá meio chororô. Ele sobe, ele não fica no chão, né? Ele tá no chão, né? Que alguma coisa... Não, isso são as novas. Isso é uma das novas que eu... Para, Niki, olha. É galinha pra eu não botar defeito, né, Lox? Que lindo, né? Isso todo mundo fala como... Linda, 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 linda. Mas tu vê ela lá é uma coisa. Tu vê elas aqui tudo uma... Engolada. Um tuleirinho. Quando tá aqui, pode cuidar. Cuidado, eu vi as perninhas dela. É. Esse aqui é o pré-adolescente. Os adolescentes. Bonitinho, meu. Aí abre a porta branca lá. Não tem uma lá dentro também. Aqui, em cima. Qual a porta branca? Essa ali. Em cima, tá lá, né? Essa aqui? É, aí tem uma um banho. Vamos dar pra filmar daqui, ó. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Pequenininho aqui, né? É, eu acho pequeno. Estou tão bonitinho aqui, ó. Tá aberto aqui, ó. Aqui, ó, Rubens. Aqui, ó. Vem cá. Ah, você manda aqui, ó. Aqui, Luiz. Você manda aqui. Meu Deus, tem um banho. Meu Deus, tem um banho. Olha só, né? Já não, não. Tá bom, tá bom. Tem um banho aqui, ó. Tem um banho aqui, ó. Tem um banho aqui, ó. Por isso, eu deixo as portas. Tá tudo aberto. Ainda tem que ser bem vinte e nada. E não tá acertado, né? Não quero que... Aí tem aqui algumas ainda, Rubens. E tem mais o que também. Ai, meu Deus. E... E essas algumas ficam de fresquinhos. E chocam. E essas coisas começaram a começar aqui. E ela sai do chocam. É, porque daí o ovo fica galado, né? Não, galado ele tá. Galado ele tá, mas aí ele pode ser um pinguinho. E aí...